Fala rapaziada do canal da Edmoto Sejam todos bem vindos a mais um vídeo Se você não é inscrito ainda inscreva-se A gente está com o objetivo de chegar aos mil inscritos até o meio do ano Hoje é terça-feira Dia Internacional das Mulheres Dia da Mulher é todo dia na verdade Não é só hoje não Acabei de sair do exército Da junta né na verdade Junta militar Aí descobri que agora tem que voltar de novo Dia 11 Os caras são muito atrasados Muito mesmo Fico imaginando o dia que tiver né Graças a Deus Pô Brasil é maravilhoso nesse sentido Que não tem nada demais aqui mas Fico imaginando Se tivesse uma guerra aqui cara Os caras são muito atrasados Muito, muito, muito Muito fraco Muito fraco Trata mal As pessoas estão indo lá Para resolver algum tipo de problema É O povo trabalha sem vontade nenhuma Só fala bosta E ainda Tira os outros ainda Acho que dá raiva Foi um cara Que estava lá na fila Acho que ele estava com dificuldade De ler alguma coisa lá Ele preferiu perguntar Tipo cortou a fila Né Sabe quando você está na fila E você vai lá direto na fonte Só para perguntar um negócio Para saber se vai valer a pena Você ficar na fila ou não Uma hora O cara foi lá perguntar A mulher mandou para o cara Sabe ler não porra Tá escrito lá fora Desse jeito É Foda Complicadíssimo Mas tem que ir lá Tem que resolver Aí você tem que Tudo que depender do exército É simples Não contraria Se você contrariar É pior Não contraria os caras Não Ah Mas você está Não sei o que Tomou vergonha na cara É Não É isso aí Ah Não sei o que É Não Tá certo Eu só concordo Não contraria Não fala nada Porque se você Contrariar Meu Putz Os caras É Vamos atrasalado Caramba Entrei na marginal Pinheiros Aqui Sentido Pro 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 Tô Bem no começo Dela Quando eu não Poco mais rápido Com a moto Eu ainda sinto Que ela está Desbalanceada A frente Ainda tem mais essa Vou ter que ir lá Na feltrinha Deixar a moto lá pra ver é complicado a moto pega a velocidade ela começa aqui e cá a frente eu achei que poderia ser alguma coisa relacionada ao pneu mas não não é porque o pneu não está deformado nem nada, pneu zero fabricação recente não tem nada de ato, pneu e aí eu ia pra Alphaville agora também, já não vou mais ficar de boa também já é meio item tem que estar três e meia lá no shopping Eldorado na Polícia Federal, já fico em casa de casa eu vou pra lá depois hoje tem um rolê de Santos, mas nem sei se eu vou com a moto desse jeito tô andando aqui vai que alguma coisa séria tá entrando bastante vento aí no microfone eu tô com a lente aberta não liga não tá um calor absurdo aqui pra andar de moto é é depois tem um rolê de Santos não sei se vai rolar por causa do né, das condições aqui da moto não sei se vale a pena ir depois ver o que dá mas sim derrubar não vai derrubar não só que ela tá desbalanceado sabe carro quando tá com um pneu desbalanceado vai bestão tira a mão aí sabe quando o carro tá desbalanceado e a roda e tal e aí começa a vibrar quando você passa de 110, 120 é tipo isso que tá a moto aqui só que aqui é alguma coisa a ver com a suspensão não é com a roda nem com o pneu não sei se vale a pena opa aqui é contramão cara aí não sei se vale a pena passar lá no juninho pedi pra ele dar uma olhada sei lá onde eu montei o pneu e pra ver essa questão aí falando em microfone vento e tal pô queria no outro vídeo eu falei que o microfone do DudaCell tinha dado problema lá e ainda falei que era um problema meu que eu fiquei dobrando o cabo pra dentro do capacete pra ele não ficar pendurado e batendo e aí entrei em contato com ele e falei que o microfone tava com mau contato tal não sei o que ele falou meu manda pra mim que eu vou dar uma olhada aí mandei pra ele aí ele mandou outro novo pra mim ele falou nem tive tempo de olhar lá o microfone o que aconteceu e tal tô na correria mas de qualquer forma eu vou mandar um novo aí pra você e tal aí ele mandou só que ele mandou no CEP errado então ele postou ontem de novo o outro aí de qualquer forma eu vou comprar mais um com ele e ficar com dois porque realmente o microfone é bem a qualidade é bem superior e não é tão mais caro esse aqui custa R$50 o dele custa R$130 R$140 então dá pra deixar esse aqui de reserva e dá pra deixar esse aqui de reserva eu parei de falar que o meu telefone tocou aqui dá pra deixar de reserva e aí fica com o outro também bom e tal às vezes dá algum problema você precisa do microfone igual lá quando eu andei na Africa Twin DCT que eu perdi o vídeo inteiro da moto por causa do microfone então é sempre bom deixar um de backup aí aí eu começo a entrar com dois melhor um vídeo chiando um pouco do que perder todo o áudio do vídeo e a Africa Twin DCT top demais eu gostei demais da moto gostei demais passando passando a ponte João Dias pegar Giovanni Giovanni um subia Giovanni aqui também os caras podiam dar uma arrumada no asfalto né parece que os caras não fazem propósito sei lá o negócio é zoado há anos e fica assim e tá tudo bem pra todo mundo ó zero hein o busão o busão quer parar em L no meio da rua aí trava o trânsito inteiro aí não dá aí não dá busão aí não dá eu tenho um kit de 14 gramas 14 ou 15 gramas eu acho do rolê estou pensando em pouco na moto só pra sei lá porque quando eu coloquei eu nunca cheguei a andar com ela por exemplo no rolê de Santos nunca andei com ela mexida nunca andei com ela mexida e tal e tava querendo pôr só pra ver a do Bob Slide colocou a dele deu diferença a minha quando eu coloquei andou pra trás mas pode ser que não é no túnel e tal melhor sei lá já não tô sabendo de mais nada como eu tô andando aqui é coisa bem curtinha eu não quis pôr a luva se não o calor hoje tá bravo demais quando é coisa longa e tal eu sei que eu vou pegar a estrada ficar mais exposto ao sol direto aí eu coloco a luva mas o ideal era colocar agora também mas eu falei ah não rapidão só até ali vambora ô luva não 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 giovane é rapaziada essa avenida aqui de final de semana sábado 6 horas da manhã e tal é só zumbi na rua só zumbi molecada saindo do baile da 17 tudo nóia uns tudo uns louco do caralho só zumbilândia e é isso aí vou subir vou editar esse vídeo depois eu vou trabalhar e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.